Mano, Zarude eu não acho esquecido não, eu hyparia Zarude como suporte. Exato. Eu hyparia Zarude como suporte. Como que tem o Zarude no filme e as capacidades regenerativas que ele tem, o hyparia ele suporte. É isso. Eu hyparia muito o Zarude suporte. Zarude é o Místico mais esquecido na fila do pão, mas eu gosto do Zarude, velho. Eu acho o design dele da hora, mano. Pokémon perfeito, Pokémon perfeito é o... Filha da mãe. Uhul! Nossa. É um deus, mano?